Bom dia minhas flores, tudo bem? Hoje é terça-feira, já tô aqui na Labuta, agora são exatamente 8 e 1 da manhã E gente, já tô aqui lavando roupa, já lavei meu banheiro e esse paninho foi o que a linda me mandou Lá de São Paulo, beijos lindas no coração, então gente, antes de usar na cozinha, eu lavei ele, agora centrifuguei, agora vou estendê-lo Eu não vejo problema nenhum de centrifugar na centrifuga, porque pode surgir algumas pessoas falando, leitoras Ai Rafa, mas isso não dá, não pode, fica amassado, gente, não ligo não, porque eu já vou usar na cozinha, então não tem problema nenhum E só na hora de dobrar, você passar bem a mão, dobrar bem dobradinho, tá? Não tem segredo nenhum Então eu vou estendê-los agora E agora? Então eu vou estendê-los agora Então eu vou estendê-los agora Então eu vou estendê-los agora Terminei de lavar toda a roupa, meninas Olha só onde eu coloquei vocês Ó, lá em cima, vocês tão vendo ali, gente? Que tava lá do alto Olha aquele tempo nublado que tava aquela hora, que lindo, gente Deus é perfeito, olha que beijo Só do outro lado que tá meio assim, não sei se vai chover Olha os pés de café, que vocês amam olhar o pés de café Ele tá, tem alguns que tá florido, né? Ali, ó, aquele ali mesmo que tá uma florzinha branca, vocês tão vendo? Olha, aqui atrás eu não vou lavar porque eu não lavei ontem, tá? Não vou lavar aqui atrás, ó E, gente, eu comprei esse produto aqui É caseiro, produto de limpeza Ele é talco, cheiro é talco, gente Penso no cheiro maravilhoso Ontem eu tinha acabado de lavar aqui, gente Não sei o que que achou O que veio, fiz uma bolinha de coco ali Eu joguei pra lá e dei uma lavadinha com isso aqui, ó Que lindo, né? Que lindo, maravilhoso É que também dei uma jogada de água Passei esse produto de limpeza Cheiro é talco, gente Eu lavei toda a roupa, ó, que benção de Deus No vídeo é tão rápido, né? Mostro eu ali na máquina Porque senão já tá tudo no varal Se fosse assim, né? Os panos tá lindos Me mandou, gente Ele é tão bom que você coloca no centrífago Parece que ele tá seco, ó Tá vendo? Esse cheirinho aqui, tem certeza Eu falo cheirinho, né? Mas a toalha Camaria vai querer pegar pra ela cheirar, gente Ela pega qualquer paninha assim Ela se apega com o paninho e não solta mais Ó Tudo limpinho, cheirosinho, ó Aqui Ali, ó Vem só, que eu tirei, fronha Ó, minha saia Calça Casa limpa Já limpei a casa Mas nem mostrei O centrífago já tá limpo Mas eu não vou perder mais Indo do banheiro Vou deixar fora mesmo As cadeiras em cima da mesa Eu vou tirar Porque eu tava limpando o chão, ó Louça limpinha Não tem nada na pica Antes de começar a lavar a roupa, gente Primeira coisa Vim na pia Tinha uns copinhos Mamadeira da Maria Só E olha aqui A vista Só pra lá o tempo, como tá A gente deve deixar Pra lá Vou na minha mãe almoçar ainda Não sei Tomara que dê certo Porque esse dia eu falei Que na minha mãe almoçar Eu comecei a churrascar Não deu Não teve como eu ir, né Porque A minha mãe leva Um pouquinho Umas meia hora pra eu chegar Se eu for rapidinho mesmo Eu levo menos que isso Mas Eu vou devagar, né, gente Porque correr não é ruim também Daí Mas é isso Ah, vocês falaram pra mim tirar carteira Não sei o que Gente Na minha cidade é tão caro Pra tirar carteira São uns 3 mil reais De moto e de carro Então Se eu for tirar Se eu for querer É só a de carro, né Mas se eu ver que o preço Tá quase a mesma coisa Eu tiro os dois Mas Por enquanto não dá Falta isso aqui Dinheirinho, gente Senão eu ia tirar mesmo Pra ir na minha mãe Pelo que o carro estragou, gente A embreagem dele Pifou, né Mas Minha esposa vai levar Na mecânica Vamos ver O que vai ser lá Mas é isso O banheiro limpinho Lavei hoje Deixei até meu chinelinho aqui Que depois eu vou colocar aí Tô com a minha botinha, gente Andei lavando Olha Tudo limpinho Pia Gente, tá tudo descabelado, né Misericórdia Ó Limpo, limpo, limpo Eu não lavei aquele fim de obra, gente Porque meu Fala meu esposo O meu banheiro Ele não é aquele banheiro encardido Que tá necessitando De uma limpeza radical mesmo Sabe Vocês falaram pra mim Pôr bicarbonato de sódio Mas alguma coisa aqui No ralinho Gente, esse ralinho Já tem, ó Uns 10 anos Eu acho aqui Porque Essa casa aqui é nova, né Mas o ralinho Tá faz tempo já E Eu coloquei Pra vocês terem uma noção O fim de obra É um produto Fortíssimo Bem mais forte Que o bicarbonato de sódio Que bom Porque é um tipo De produto de limpeza Deu uma limpada Eu vi que o Fim de obra Deu uma limpada Quando eu sair de casa Eu vou deixar o fim de obra Ali de molho De novo Pra ver se desencade vai um pouco É Porque Aí não vou estar em casa Porque tem um cheirinho forte Quando eu chegar Eu pego Coloca um produtinho cheiroso Né Mas é isso, gente Ó Eu lavei esse tapete Nojento aqui Nojento que eu falo Porque eu não gostei dele Sabe Lavei ele Tudo bonitinho Lichinho, ó Tá vendo? Tudo limpinho Cheirosinho Ó Aí eu lavei Aqui, gente Esse balde aqui Desamaria que me deu Pra pôr minhas coisas Né Daí eu peguei, né Aí eu coloco o shampoo Eu tirei, né Lavei ele Porque ele tava sujinho Aí eu lavei Eu lavo tudo meu shampoo Lavo assim, gente Que eu falo Tira poeirinha Se tem um poeirinha Essas coisas eu tiro Aí eu deixo tudo num cantinho aqui Mas eu vou tentar tirar Essas coisas daqui, ó Tipo chinelo Eu coloco chinelinho aqui Pra secar Ali na janela do beiro Pega um solzinho, né Vocês tão vendo, né Mas eu não tô gostando De deixar nada aqui Porque, né, gente Pro sol entrar, sabe Ó Aí entra o sol Fica tudo bonitinho, ó Pra vocês verem Fica ali E esse óleo ficou Daquela vez, lembra? Acho que eu vou ter Jogar fora Não testa mais não Porque ficou aqui, né No sol Tipo esquenta Eu só, ó Uma coisa que me ajuda É a temperatura Quando eu sei que tá frio, ó É que tá encaroçado, ó Não tá frio, né Mas só que ele tá Agora cedo tá meio Sim, meio geladinho, sabe Aí quando tá calor Eu vejo que ele fica bem quietinho Essa garrafinha aqui A Maria trouxe pro banheiro Então eu não vou usar mais Então eu vou deixar aqui pra ela Quando ela quiser brincar Ela brinca Então ficou assim, gente Ó Ó Olha que lindo Na foto Azul Gente, eu vou ser real Vlog por aqui Nossa, que que eu vou dar um sábado Esse vlog de rotina Do ano de casa Estendendo roupa Vocês viram Eu tava na máquina Ali colocando Quando vocês viram Já tava tudo no varal Se fosse rápido Desse jeito, né Gente Mas é uma coisa demorada Mas vale a pena, né Seria tudo limpinho Graças a Deus, né Mas é isso, gente Vou refor as coisas Que tá aqui no banheiro Falto por papel O álcool Eu sempre coloco álcool no banheiro Né Pra alguma visita Esse vinho, né Às vezes terminar de lavar a mão Passar álcool É muito importante, tá E me encerrar aqui Vou dar arrumadinho Tirar a cadeira de cima da mesa Organizada Vou lá na minha mãe Não vou gravar na minha mãe Porque assim Eu já tenho gravado muito, né Agora, né Vou dar um descanso É assim, gente Eu tenho gravado muito Eu na minha mãe, né Mas cada vez que eu gravo Fica meio assim Mesma coisa, né Eu ia lá e lá, né Mas eu sei que vocês gostam Vocês vão pedir Ah, mas grava mesmo assim Mas da próxima eu gravo Tá bom, gente E é isso Lembrando que eu tenho Muitas parcerias aqui no canal O link das parcerias Tá tudo disponível aqui embaixo Pra vocês lá conhecer É um canal mais maravilhoso Que o outro, tá bom Beijo no coração Fiquem com Deus Até o próximo vlog Tchau Gente, lembrando Que tá tendo sorteio no canal Eu e eu parceria com o canal Mulher Vida Real Que é o canal da Maísa É só descer aqui Ele escrito Mulher Vida Real O canal Clica nele Vai no último vídeo dela Escreve hashtag Vim pela Rafa Mesmo que você já tá inscrito lá Pra gente já fazer o sorteio De mar e fria, gente É Aqui uns dias ela chega Aqui Ela é minha sogra Ou outro lugar Daí eu vou mostrar pra vocês Em vídeo Imagina vocês ganham Uma e fria, gente Vocês tem que comentar Pra nós saber o nome Pra gente sortear Pra gente ver Que vocês realmente Tá no canal dela Entendeu? E é isso Beijo, tchau 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 Tchau